Vamos seguir por aqui falando de trânsito, tem um alerta, viu gente? Atenção para quem usa a 116, Simone. Pois é, a gente vai falar com a Joyce Royer, que está ao vivo no Vale dos Sinos, na rodovia, porque a gente já vem alguns dias enfrentando um bloqueio que afeta a rodovia. E nesse fim de semana vai ter bloqueio total, tudo para a instalação de uma passarela por aí. Bom dia, Joyce. Pois é, um outro destaque é o tempo firme, né? É o sol brilhando lá em algumas cidades, em algumas regiões. Mas ainda não está 100%, né, Simone? Mas já está bem melhor. Nossa, né? A maior parte do Estado hoje está começando o dia sem chuva e vai continuar o dia sem chuva. Até pode ter algumas nuvens, milhares de fiéis que vão homenagear a padroeira do Estado. E o Estado realmente é de atenção, ainda preocupa em relação à elevação do nível dos rios, Simone. Pois é, né? Ontem teve chuva em algumas regiões do Estado, apesar da chuva não ter sido forte na região metropolitana, por exemplo. Agora tem Feira do Livro no fim de semana e tem também Romaria, a Nossa Senhora Medianeira, um dos maiores eventos religiosos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Romaria acontece em Santa Maria e por lá são esperadas 400 mil pessoas durante essa Romaria. Vamos conversar ao vivo com Maurício Rebelato para mostrar como é que estão aí os últimos preparativos. Bom dia, Maurício. Isso aí, obrigada, Maurício. Vamos com fé, né? Fé tão importante, seja lá no que for, né? Não sei qual é a sua crença, a sua religião, mas a fé é importante em todas as situações da vida. Obrigada, uma boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Bom, moradores avisaram, pescadores avisaram. A gente viu, conferiu aí nas imagens, que a água está pertinho de atingir a ponte mesmo, né? A escola faz o que agora? Bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. A questão toda... Vem se questionando, tá aí agora, vai ser construída, vai ser feita uma rotatória, vai ter um desvio, o que vai acontecer, né? Não tem explicação para nada disso na escola. É, o Denis poderia ter sido mais transparente nessa história toda aí. Voltamos a conversar daqui a pouquinho, até já, escola. Até depois, Dani. Até depois. Nosso convite agora é para você dar um pulinho no sul do estado junto conosco, é que amanhã começam os voos regionais entre Porto Alegre e Rio Grande. Fábio Weber Hart está conosco cedinho aí para conversar sobre esse assunto, porque outros dois destinos no interior já recebem esse tipo de voo que agora a Rio Grande vai receber, né? Bagé e Santa Rosa, Fábio. Bom dia. E tem mais dica de programação agora aqui no Bom Dia. É a Feira do Livro de Porto Alegre, está rolando desde a semana passada aqui na capital. E você sabia que, além de comprar livros, você também pode doar livros lá. Essa é uma iniciativa que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe, mas que já acontece há 10 anos dentro da Feira do Livro. Por isso, eu te convido para ir conosco direto até lá para conversar com o Marco Matos e saber como é que funciona essa doação. Oi, Marco. Oi, Dani. Olha, eu estou aqui na... Ah, obrigada. Valeu aí. É tão bom, né? O livro, ele é feito para ser passado adiante, né? Para que outras pessoas também possam ter oportunidade de ler, de mergulhar nessas histórias maravilhosas que os livros nos trazem. Obrigada, Vi. Um bom dia para vocês. Boa sexta-feira. Vou pedir agora a tua atenção especial. Para um pouquinho o que você está fazendo na correria aí de todas as manhãs. Foca aqui, presta atenção, porque o assunto é importante, a saúde. Quando a gente fala em câncer de próstata, os homens já ficam, né, assustados. Mas aí, quando a gente fala em prevenção, logo vem um preconceito, né? Aquele temor, aquele medo do exame. Mas não deve ser assim, não, viu? A doença teve mais de 68 mil casos diagnosticados no ano passado no Brasil. E por isso, é preciso, sim, ter uma conversa especial. E esse é o assunto do nosso quadro Sabia Dessa, dessa sexta-feira. A Júlia Perá, que está com a gente, para trazer mais informações e ter essa conversinha especialmente aí com os homens, né, Júlia? Bom dia. Isso aí. Isso está aí o pedido da Júlia para todo mundo participar. Vamos colocar o número, então, do nosso WhatsApp aí na tela. Para quem ainda não decorou, para quem ainda não salvou lá nos contatos do telefone, 993-88-5555. Bem rapidinho, manda a sua pergunta, manda o seu relato, a sua história também, que a gente está aqui esperando e a tua participação é fundamental. Vamos seguir falando direto com a Júlia Perá, que no quadro Sabia Dessa. Um assunto importantíssimo hoje, saúde, tem alerta. Presta atenção, a gente fala sobre prevenção contra o câncer de próstata. Porque, olha só, Simone, esse dado, só 1% dos pacientes com 50 anos de idade vai atrás de um diagnóstico. É muito pouco, né? Júlia Perá, aqui. Vamos conversar um pouquinho mais, né, que é tão importante. Isso aí, Dani, com saúde não se brinque. Júlia, muito obrigada também ao doutor Gustavo, viu? Fica aí o alerta para todos os homens e aquele puxãozinho de orelha para aqueles que estão deixando para depois, né, Júlia? Não dá para brincar com a saúde de jeito nenhum. Até já. Tchau.